Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso pequeno podcast, muita paz, muita força pra você, muita luz. Eu queria abrir pedindo a sua participação, como que você se vê? Aos teus olhos, quando você olha ali no espelho, você se vê grande ou pequeno? Capaz ou incapaz? Bonito ou feio? Porque, às vezes, a gente passa o tempo se preocupando e perdendo tempo com aquilo que outros pensam ao nosso respeito, o que acham. E, muitas das vezes, o que aqueles que não somam na sua vida, aqueles que não multiplicam, não acrescentam nada, a opinião deles pesa e muito na nossa vida. É por essa razão que eu queria dizer pra você, eles não colocam comida na sua mesa. Pegou a visão? Eles não pagam a sua conta de telefone, de luz ou de água. É por isso que Josué ignorou o pensamento e o que os outros achavam quando ele foi na terra prometida. Muitos olharam para aquela terra viram gigantes, mas outros olharam, prestem atenção, e viram que aquela terra era boa, espetacular, fenomenal. Era uma terra que o fruto era bom, era uma terra que emanava leite e mel. Mas o que me chama a atenção, falando sobre esse tema, como você se vê, eu queria que você comentasse aqui, deixasse a sua curtida, o seu like e compartilhasse esse vídeo, tá? Foi como um grupo olhava pra si mesmo. Eles disseram, nos vimos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles se diminuíram, se viram pequenos, e por isso a sua força foi pequena, foi pouca, não foi o suficiente. Então, mude a maneira que você se vê. Nós não podemos mudar a maneira, a forma que outros nos veem. Mas, nós podemos mudar a forma de pensar, a forma de ver, de olhar, e a forma que nós nos contemplamos, diante de cada luta, adversário e dificuldade. Se veja forte, se veja capaz. Josué, ele gritou, ele não aceitou aquilo e disse, Eia, subamos e possuamos, ele se via, caramba, Deus me trouxe até aqui e não foi pra fracassar, pra perder. Ele me trouxe aqui pra entrar na terra e chegar muito mais além das minhas próprias expectativas. É a promessa, que Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Que Deus abençoe. Até a próxima.